André Parente mandou 33 e 33. Ô, fi, valeu, hein? E aí, Tio Chico, boa noite. A próxima vítima será a Lander. Nas mãos da XRE, baseada na nova Twister 300. Beijos. Eu acho que sim. A Lander será a próxima vítima, com certeza. Vai ser papada pela asa de frango Honda. Mas, não acredito que será agora. Aí é aquela minha especulação, né? Vou dar o tempo, hein, José Lima? Cinco segundos. Aviso. Aviso de especulação desgraça. Aviso de especulação, ser demônio. Aviso de especulação desgraça. Seguinte. Eu acho que a Honda não vai utilizar esse motor de 24 cavalos na XRE 300. Porque o motor de lá são 26. Então, seria um tiro no pé. Os caras de XRE 300 não vão querer baixar de 26 para 24 e menos. Não tem lógica. Então, eu acho muito impossível. É a minha opinião. É a minha opinião. É a minha especulação. Eu acho que, na Honda, vai lançar um motor novo para essa moto. E quem sabe aquele meu motor 350 que eu estou sonhando. De 37 cavalos. Ô, Deus. 37 cavalos, hein, asa de frango. Ei, roma. Ei, tiozinho do nome italiano que me segue. Ei, ei, pucatele, hein. Satisfaz. Essa vontade desse tissepúlveda que vos fala. Motor de 37 cavalos. 40 cavalos, monocilíndrico, ar e fecido, ar e óleo. Monocilíndrico, tá? Não precisa ser muita coisa, não. De uma XRE 350. Então, eu imagino... Entendeu, ô, Fih? Eu imagino que a asa de frango não vai botar esse motor 300 de 24 cavalos e menos na XRE. Vai ser um tiro no pé. A galera não vai gostar. A XRE, ela já tem as suas limitações com esse motor de 26 cavalos. Então, pô, por que vai botar o de 24? A moto é mais pesada, galera. A moto é boa pra viajar. Então, por que vai botar o motor mais fraco? Não tem lógica. Então, eu acho que a próxima vítima será a Lander. Mas, com um motor novo, novinho e 350. Quem sabe? Um 400 até. Mas 400 eu acho que vai canibalizar a CB500X. Eu acho que vai bater no 350, quem sabe? Olha. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Muito obrigado.